Refúgio Diário Ruth Capítulo 2 – A Colheita de Ruth Introdução No segundo capítulo do livro de Ruth, acompanhamos Ruth enquanto ela vai à lavoura para recolher espigas após os ceifeiros. Esta é uma demonstração de sua dedicação em ajudar a prover para ela e Noemi, bem como uma ilustração de como ela se encontra em uma situação vulnerável, dependente da generosidade dos outros. Texto Bíblico Ruth vai colher espigas em um campo pertencente a Boaz, um parente distante de Noemi e um homem de grande influência e riqueza em Belém. Boaz, ao ver Ruth, se interessa por ela e pergunta aos ceifeiros sobre sua identidade. Ele é informado de sua história e de como ela tem sido fiel a Noemi. Boaz mostra favor a Ruth, garantindo-lhe proteção e provisão enquanto ela colhe no campo. Ele também instrui seus servos a deixarem espigas extras para ela acolher e a trata com gentileza. No final do dia, Ruth retorna a Noemi com uma quantidade generosa de espigas. Conclusão O segundo capítulo de Ruth destaca a importância da bondade e da generosidade, tanto de Boaz quanto de seus servos, para com Ruth e Noemi. É um testemunho da maneira como Deus cuida dos necessitados através do cuidado e da compaixão dos outros. Além disso, este capítulo mostra como a providência divina está em ação, levando Ruth a colher no campo de Boaz, que mais tarde se tornará uma figura crucial em sua vida e na vida de Noemi. É um exemplo poderoso de como a fidelidade e a confiança em Deus podem abrir portas para bênçãos inesperadas, mesmo nos tempos mais difíceis. Obrigado por assistir.